É minha rapaziada, surgiu uma informação hoje da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro que me deixou completamente perplexo e vai muito na linha do que eu tenho pensado ultimamente sobre o Campeonato Estadual do Estado do Rio de Janeiro. Olha, o que a Fergie decidiu fazer hoje para um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e mundial é bizarro, uma atitude que mostra completamente a falta de incapacidade da Federação do Estado do Rio de Janeiro de administrar o Campeonato Estadual, que já foi considerado o mais charmoso do Brasil que hoje, para os torcedores dos clubes grandes, gera mais motivo de chateação e lamureação e o maior sentimento que você tem é que ele acabe para você poder começar algo que de fato interessa que é a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e por aí vai. É deprimente a forma como a Federação vem estar tratando o estadual que já foi considerado o principal do país e hoje, com certeza, já não é mais, tá? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta, essas e outras informações a gente vai destrinchar aqui para vocês. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, você deixa o dedo no like que ajuda a gente bastante, por favor. Tem muita gente que assiste aos vídeos e não se inscreve, se inscreva aqui, ativa aí o sininho das notificações para os vídeos quando chegarem novos aí vocês serem notificados e sigam minha conta pessoal lá no Instagram e também no Futebol Aço Podcast. Além do canal do Vasco, eu tenho um canal de entrevista aí lá que está pertinho da marca de 70 mil inscritos e está bem legal, beleza? Ó, o Vasco joga domingo aí contra o Flamengo e você que é bom de palpite vai lá. Aonde? Aonde que você vai? Você vai na 1xbet. Link aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. Aonde que você vai na 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Você ganha até R$ 1.520 de bônus no primeiro depósito, mas tem que usar o cupom promocional para eles dobrarem o seu primeiro depósito que é Futebolaco, tá? Além de apostar e se divertir com segurança e tranquilidade na maior do mundo, que tem todas as principais grandes ligas, vocês ajudam demais o meu trabalho. Quem é um fã do Dieguinho gosta do canal Futebolaco? Esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuando. Ó, posso contar com vocês? Então, ó, se inscreva na 1xbet, mas tem que ser no link aqui no primeiro comentário fixado para que eles saibam o que vocês estão vendo aqui no canal. Beleza? Dito isso, galera, a primeira notícia do dia, cara, é surreal. Primeiro, vamos jogar um pouco de contexto. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro afastou dois árbitros já nesse campeonato estadual. Após a arbitragem ridícula de Vasco da Gama e Bangu, jogo disputado em Brasília que terminou em 2x2, e o jogo que foi disputado em Umbielândia com vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco da Gama por 2x0. Em ambos os casos, eu já deixei bem claro que não é muleta os erros de arbitragem para jogar nos resultados do Vasco. Mesmo com o erro de arbitragem, com o Jair expulso aos 4 minutos, com o jogador Caetano Nore, que era para ter sido expulso enquanto o jogo estava 0x0, o Vasco tem pura obrigação ganhar os times pequenos do estadual, assim como o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense. Ponto pacífico, tá? Isso aqui não é discussão. Mas o que aconteceu nesses jogos foram surreais. Eu não vou ficar repetindo lance a lance aqui, porque senão eu vou gastar um minuto e meio, dois minutos do vídeo só falando disso. Lembrando que está passando batido o jogo do expressinho, tá? Lembra que o Capasso sofreu uma agressão. O jogador deu-lhe um soco, barra, cotovelada na cabeça do zagueiro argentino, que teve que tomar ponto e sequer o juiz deu falta. Inclusive, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o Tribunal, né, que fugiu do nome agora Delbrão, que cuida da Justiça Desportiva do Rio de Janeiro aqui do Cariocão, recebeu a denúncia e hoje o jogador do Boa Vista vai ser julgado, pode pegar de 4 a 12 jogos de punição, mas sequer tomou amarelo e sequer foi dado falta à agressão que o Capasso sofreu. Então teve esse jogo aí do Boa Vista, teve o jogo do Nova Iguaçu e teve o jogo do Bangu. E aí, após a grita do Vasco no jogo do Bangu, a Ferreira falou, veja bem, Vasco, a partir de agora, então, a partir da sexta rodada, né, que é essa rodada agora do final de semana, para a anterior não dava, a mudança foi muito em cima. Muito em cima. Vai ter vara agora nos jogos dos grandes, que é outro absurdo, porque você tem que disputar um campeonato onde todas as equipes participantes têm que ter igualdade de condições para ganhar, para perder. E como é que uns times têm vara e outros não dentro do mesmo campeonato? Anteriormente, só os clássicos tinham vara e as semifinais e finais, independente de quem fosse as equipes. Agora, não. Depois dessa quantidade absurda de erro de arbitragem, nos clássicos e também nos jogos das equipes grandes terão o VAR. Ainda assim, se o estádio que a partida for realizada tiver condições de receber o VAR. Aí você vê, cara, como o campeonato é a Varza. Não tem premiação. E aí, cara, para arrebentar de vez com a boca do balão e falar assim, agora a gente vai fazer merda com força, a Ferreira reconheceu a sua incompetência, afastou os árbitros de Vasco, Nova Iguaçu, Vasco e Bangu e chamou o Vasco e o Flamengo falando assim, rapaziada, é o seguinte, a gente está com um problema grave de arbitragem aqui, está dando problema ao árbitro o jogo toda hora. Vem você aqui numa reunião, Vasco e Flamengo nessa sexta-feira, sentem aqui, eu vou apresentar a vocês currículos de árbitros e vocês escolhem aí qual é o melhor árbitro. Não pode ser o Vasco, vai escolher o árbitro, já que ele tem sido muito prejudicado, mas o Flamengo ia reclamar, pô, o Vasco que escolhe o árbitro que vai apitar o clássico dos milhões, acharia até errado isso mesmo. Mas aí, a Ferreira reconheceu a sua incapacidade e chamou Vasco e Flamengo para ambos analisarem o currículo dos árbitros e escolherem quem eles querem. Caso a escolha não seja por unanimidade, ambos escolham o mesmo árbitro, forem exemplo, dois, três árbitros escolhidos pela dupla Vasco e Flamengo ocorrerão um sorteio na federação aberto à imprensa para que seja escolhido o árbitro da partida Vasco e Flamengo. Porra, isso é um absurdo, né, cara? Aí, o nível é tão baixo da arbitragem que chega domingo, o cara faz uma cagada lá a favor do Flamengo, faz uma cagada a favor do Vasco, o que a federação vai falar? Veja bem, quem escolheu o árbitro foi você. Tá reclamando de quem? Foi tu que escolheu o árbitro? Mano, é surreal, mano. É surreal, mano. Surreal. Conseguiram pegar um campeonato que ao longo dos anos foi perdendo importância? A gente tem que entender também, a galera que é mais nova, e eu faço questão de explicar, porque tem a galera de 15, 18, sei lá, até menos que assiste a gente aqui no canal, se você for conhecer a história do Brasil, o futebol no Brasil ganha importância, primeiro a nível estadual, e depois ele vai crescendo de forma nacional. Tanto é que o primeiro campeonato brasileiro mesmo começou a ser disputado em 71. E nesse período, quando tá começando os campeonatos nacionais, os estaduais eram mais importantes, era mais importante ser campeão carioca em 71 do que campeão brasileiro, porque o nacional tava começando, e o que sustentou nesses anos todos, aí, o futebol brasileiro, eram os estaduais. Era um campeonato que durava o ano inteiro, era jogo pra caramba. Então, ao longo do tempo, óbvio, né, os nacionais foram ganhando peso, os mundiais, os intercontinentais, as competições continentais, e aí, os estaduais foram encolhendo, 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 essa queda absurda de importância começa a acontecer na virada dos anos 2000. Sendo que chegou até 2010, ali, 2008, por ali ainda tinha uma importância legal. Passado disso, virou a VARES, até porque, principalmente falando do Rio de Janeiro, os clubes passaram a ter condições de voltar a ganhar títulos nacionais, internacionais, e o estadual foi perdendo força. E o campeonato ficou ruim, porque o nível técnico dos pequenos caiu absurdamente, e até o regulamento que era legal, eram duas taças, né, a Guanabara e a Rio, curtinho, você tinha que se matar ali pra poder classificar, os pequenos tinham um bom nível, eram jogos curtos, na primeira taça Guanabara, as equipes se enfrentavam dentro do mesmo grupo, depois na taça Rio, era um jogo a mais que você pegava os times do outro grupo, o campeão da taça Guanabara pegava o campeão da taça Rio, se você, taça Rio, e aí a Globo ficava chupando o dedo na época, né, porque era ela que pagava os direitos de transmissão, e não tinha grande final. E aí foi modificado o regulamento pra não ter mais essa taça Guanabara, taça Rio, e limar a grande final, porque às vezes um clube ganhava os dois turnos. E aí a taça Rio, que era tão legal, o Vasco, inclusive, é o time que mais tem títulos de taça Rio, virou essa porcaria de torneio de consolação, que aí o cara do quinto ao oitavo vai jogar aquilo ali, e quem ganhar a Copa dos Perdedores é o campeonato da taça Rio, que tem até vergonha de comemorar aquilo, o Vasco ganhou isso em 2021 em cima do Botafogo, vergonhoso. Enfim, e pra não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de trazer um dos principais narradores hoje, o Jorge Igor, da TNT Sports, dando o depoimento dele sobre como é absurdo os clubes dos tamanhos aí de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e outros grandes estados como o Minas Gerais, o Paulista é até legal, o Minas Gerais, o Campeonato Gaúcho, e por aí vai, ainda se sujeitarem a essas atrocidades que nós vemos aí das federações. Eu vou deixar com vocês o Jorge Igor, um depoimento que ele deu lá no canal dele, inclusive, segue aí o Jorge Igor, um baita do narrador, Lucas! Aquela narração do Lucas no gol do Tottenham, é lendário, eu tenho certeza que você não esquece. Com vocês, o Jorge Igor aí. Interessantes aqui da Fergie, e a Fergie também alega que não tem arrecadação suficiente pra premiar os clubes, e nós vamos provavelmente pra mais um ano sem prêmio ao campeão carioca, sem uma premiação de título. E aí, muito me admira, clubes da expressão de um Flamengo, que gasta o que gasta, que tem um orçamento gigantesco, é uma das grandes folhas do continente, se sujeitar a jogar um campeonato onde ele pode ser campeão e receber isso aqui, ó, de premiação. Assim como o Vasco se impôs diante desse erro de arbitragem e falou, porra, Fergie, não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá pra ficar jogando sem vá no campeonato. E a Fergie falou, pô, Vasco, você tem razão, porque é o Vasco, porque é um clube grande, se impôs, todos deveriam se impor também. Pô, Fergie, peraí, pô, o Botafogo agora tem um dono bilionário, uma SAF. Fluminense acabou de ganhar a Libertadores, jogar o Mundial de Clubes, o Vasco é uma SAF, o Flamengo é uma potência de receita, porra, vou ganhar um campeonato carioca. Eu posso perder jogador machucado como o Vasco perdeu o Paulinho, eu tô jogando um campeonato porque tem um risco, tem um desnível técnico, tem problemas estruturais em alguns estádios, tem o risco de uma pré-temporada que não é feita, de colocar os caras ainda despreparados e perdê-los, como aconteceu com o Vasco. Pô, e aí eu ganho um campeonato, não tem um realzinho de premiação, é sério? É sério? Então, desculpa, os clubes também precisam se impor contra esse tipo de situação, se insurgir contra esse tipo de situação. É muito complicado no Brasil comprar briga com federação, é incrível. É incrível. Eu queria entender, muitas vezes, a força que algumas federações têm. Porque clubes que são muito maiores, quem é maior, gente? O Flamengo ou a Fergie? O Botafogo ou a Fergie? O Fluminense ou a Fergie? O Vasco ou a Fergie? Em todo respeito. Esses são os clubes que carregam a Fergie. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela é carregada por esses quatro. Não fossem esses quatro, o Rubens Lopes não seria o que é como dirigente. Esses são os clubes que movem esse produto chamado Campeonato Carioca, que eu acho bom. Eu acho um bom produto. Mas é um produto mal executado, a meu ver. Aí a Fergie tem todo o direito de discordar da minha opinião. Mas é só uma opinião. Eu acho que é um produto que poderia ser melhor olhado. E ter o VAR não apenas nos clássicos faz parte disso. É lisura do campeonato. é reduzir erros, é reduzir danos à imagem do campeonato. Passa por isso. Passa pela utilização do VAR também. É óbvio. Bom, e agora vamos a algumas informações curtinhas. Primeiro, vou deixar com vocês aí o nosso novo volante, o Galdames, volante chileno, chegou ao Rio de Janeiro, está realizando exames médicos e atendeu brevemente os companheiros da imprensa ali no saguão do aeroporto. falou da felicidade de acertar o Vasco. Falou também do relacionamento e amizade longeva que ele tem com o Gary Medell. Se teve uma conversa com o Medell também previamente para ele vir ao Vasco e um recado que ele deixa para a torcida. Confere aí. Já curti o homem que ele é pai de pet. Tem um cachorrinho ali, caramelo, tem um beagle. Eu que sou um amante aí do João Al. Já gostei do estilo dele aí ser pai de pet. Sou pai de pet também. Boa sorte aí, Galdame. Vamos ver aí o vô lá em chileno falando aí desse acerto com o Vasco. Na verdade, estou muito contento. Creo que é uma linda possibilidade jogar em um equipo tão grande aqui no Brasil com a importância com a história de Vasco da Gama. Na verdade, me dá muito orgulho e estou muito contento. Espero poder ajudar o equipo a lograr seu objetivo. Para você, que a gente sabe que você tem uma amizade com o Medell, chegou a conversar com o Medell, perguntar sobre o Vasco, como é que foi esse contato e como é que vai ser esse reencontro? Sim, desde o início com o Gary temos uma linda amizade. Nos conhecemos há muitos anos e desde o primeiro momento que lhe comenté sobre o interesse me disse que vinha aqui, que Vasco é uma instituição muito grande com muita história, que os hinchas de Vasco são muito apasionados, que o equipo tem um apoio gigante e obviamente essas foram coisas, aparte de que está o Gary aqui, que é o capitão do equipo, são coisas que me motivaram a venir a Vasco. Galdames, falando sobre os hinchas, sobre os torcedores do Vasco, queria que você aproveitasse e mandasse uma mensagem, o que o torcedor pode esperar da sua performance para essa temporada de 2024? sei que cá em Vasco tem muita pressão, sei que os hinchas querem ganhar todos os partidos, assim que que se querem tranquilos que por meu lado vou deixar tudo para poder ajudar o equipo. as imagens foram feitas pelos companheiros da BTB Esportes, canal incrível, está crescendo demais, abraço para toda a rapaziada lá que trabalha bem demais, eu inclusive participei bem no início do projeto lá, ajudei eles a fazer algumas transmissões, Vasco Fluminense, Vasco Bahia, então tamo junto rapaziada, o céu é o limite, o trabalho de vocês está incrível, quem não segue ainda a BTB Esportes eles fazem muita transmissão, chegada do time do Vasco no aeroporto, reforço chegando no aeroporto, eles viajaram para a pré-temporada do Vasco na Punta de Leste, eles cobrem os quatro grandes clubes do Rio, mas tem uma ênfase bem legal em cima do Vasco também lá, valeu? se inscreve lá no BTB Esportes, tamo junto e está dando os créditos a imagem da rapaziada aí. Bom galera, dito isso, vamos ouvir aí o desabafo do nosso volante Paulinho, que foi às suas redes sociais comentar a lesão que ele sofreu e agradecer também a torcida do Vasco que desejou muito carinho e o Paulinho, cara, é um atleta queridíssimo tanto pelos jogadores como pela torcida e todo mundo sentiu demais a lesão do Paulinho, coisa até rara, inclusive o Vasco confeccionou uma faixa e os jogadores antes do jogo do Novo Iguaçu entraram com aquela faixa do Força Paulinho, uma pena não terem honrado o nosso volante aí na partida ridícula que o Vasco fez contra o Novo Iguaçu, mas vamos aqui ao desabafo do Paulinho lá no seu Instagram. É um momento muito difícil e muito doloroso para mim. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo nesse momento. Deus, mesmo sem entender, eu confio em Ti e sei que você tem o melhor para mim, passando para agradecer aos meus companheiros de trabalho, todos os profissionais do clube, família, amigos, fãs e toda a torcida vascaína pelas mensagens de apoio. Vou resistir a essa batalha e voltarei muito mais forte, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Recomendo a vocês a darem uma olhada no Instagram do Paulinho, Paulinho97Underline. Dá uma olhada nos comentários, cara. O Paulinho é queridaço, cara. Você vai ver a forma como os jogadores do Vasco falam com ele e até a torcida do Vasco de maneira geral, tá? Paulinho, eu fiz um story, inclusive, no meu Instagram lá. Senti demais. Fiquei muito chateado. Assim que saiu a notícia, antes de trazer aqui no canal, eu fiz um story lá, porque eu tenho um carinho grande demais para o Paulinho, O moleque joga bola demais, é a vascaína. Me tocou e me comoveu muito a história dele quando ele levou a família dele toda lá para a apresentação dele no Vasco, porque ele é vascaíno demais, ele também e toda a sua família. Então é isso, galera. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais eu volto com a segunda edição, beleza? E, ó, hoje estarei ao vivo lá na Tupi na Rede, na Super Rádio Tupi. Que honra! Cresci a minha vida inteira ouvindo a Super Rádio Tupi. E hoje vou ter o privilégio de participar do programa com eles lá no Tupi na Rede, de nove às dez, para poder comentar o clássico dos milhões, a convite da Tupi, o Rei Kraus, que também tem um conteúdo bem legal de Flamengo, vai falar sobre o Flamengo. E para representar o Vasco, eu fui convidado para poder falar sobre o Vasco da Gama, tá bom? Então, espero vocês de nove às dez na Super Rádio Tupi. Se não me engano, não é o horário da voz do Brasil, mas, de qualquer forma, ou pela rádio ou pelo YouTube, você vai lá na Super Rádio Tupi e você vai conseguir ouvir a nossa resenha, tá bom? Espero poder defender bem o nosso gigante da colina lá num papo bem descontraído. Valeu, rapaziada? Tamo junto. E é isso. E logo mais, na medida do possível, eu volto aí com a nossa segunda edição. Valeu? Tamo junto.